Como limpar o seu nome sem pagar dívida e aumentar a sua pontuação de score? Nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa série de vídeos chamado Score Destravado, onde eu estou te ensinando estratégias comprovadas para você aumentar a sua pontuação de score e ter acesso a cartões de crédito, empréstimo, financiamentos e outros produtos financeiros. Eu vou te mostrar o passo a passo para você limpar o seu nome no Serasa de graça e ainda aumentar a sua pontuação de score sem pagar nada. Será que isso realmente é possível? Em muitos casos a resposta é sim e eu vou te mostrar como, então fica até o final desse vídeo para você saber exatamente o que fazer. E eu vou falar também sobre o programa do governo chamado Desenrola Brasil, que iniciou hoje e eu vou mostrar para você como que você pode se beneficiar desse programa para você limpar o seu nome, beleza? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu super recomendo que você assista, porque nele eu te ensino a forma correta de ativar e ter acesso ao seu cadastro positivo. Assista esse vídeo que ele é muito importante para dar continuidade nessa série, inclusive ficou uma dúvida muito frequente que eu estava lendo lá nos comentários e eu vou responder daqui a pouco para vocês. Mas antes, se você é novo aqui no canal, eu convido você a apertar no botão vermelho para fazer a sua inscrição e ativar o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo. E claro, deixa aí o seu poderoso like para apoiar esse canal, beleza? Pessoal, no primeiro vídeo dessa série, eu ensinei você como que ativa o cadastro positivo para que você dê continuação a essa série de vídeos. E teve uma pergunta muito frequente que vocês estavam fazendo, que era o seguinte, o que fazer quando o meu RG não tem o número do CPF junto? Porque como vocês sabem, aqui eles pedem o documento com foto, ou seja, o RG, junto com o número do seu CPF. Então tem muitas pessoas que não tem lá o CPF junto com o seu RG. O que você faz nessa situação? O que você deve fazer é o seguinte, você vai clicar aqui normalmente para você anexar à frente do documento e você vai colocar o seu RG junto com o seu CPF. Então você vai pegar o seu documento de RG, coloca em cima e embaixo você coloca o seu documento de CPF junto. Vocês podem fazer dessa maneira que dá certo, tá? Eu espero que o Serasa corrija esse bug, né? Que coloque uma opção para a gente anexar o RG e depois anexar o CPF separadamente. Mas infelizmente, por enquanto ainda está desta maneira, tá? Então, esta é uma pergunta muito frequente e eu estou respondendo aqui para vocês antes da gente dar continuidade a esse conteúdo de hoje, beleza? É importante lembrar que existe basicamente dois tipos de dívidas. Temos a dívida negativada e temos a dívida prescrita, tá? Vou explicar a diferença dos dois, mas nós temos aqui um nome limpo Serasa que já já eu vou te explicar o que é isso, que realmente você consegue limpar o seu nome sem pagar a dívida. Mas lembrando que limpar o nome não significa que a dívida está perdoada pelo credor. A pena significa que por causa dessa dívida o seu nome não está negativado lá no Serasa, mas a dívida continua existindo, tá? Então é possível sim você limpar o seu nome sem pagar a dívida através do nome limpo Serasa que já já eu vou te explicar. Primeiro falando sobre dívida negativada, essa dívida negativada é uma dívida atrasada, é uma dívida vencida que ela foi inserida no cadastro de inadimplentes do Serasa. Sendo assim, é uma dívida que negativa o seu nome dentro do Serasa. Você pode conferir essa dívida aqui dentro do aplicativo ou do site do Serasa. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você já tem alguma dívida negativada aqui no Serasa? Basicamente quando você entra aqui no Serasa, já aqui na frente ele já coloca, acompanhe suas dívidas. Temos aqui propostas e acordos em aberto. Então nós temos aqui uma dívida, essa dívida aqui é dívida de telefone, no caso dívida da Vivo. O valor da dívida é R$119,74. O valor da negociação aqui ela fica com 65% de desconto, sai aí por R$41,91 à vista. Então isso aqui está impedindo desse CPF aqui aumentar o score devido a essa dívida. A coisa mais importante para você aumentar o seu score é você pagando ou renegociando as suas dívidas negativadas. Não tem como aumentar o score sem antes você pagar ou renegociar as suas dívidas que já estão negativadas. Lembrando que nem todas as dívidas que a gente tem, ela vem aqui para o cadastro do Serasa. Existem outras maneiras dos credores fazerem cobranças que ainda não é através da negativação. Mas se você tiver alguma dívida negativada vai aparecer aqui no Serasa. Então a pergunta que eu faço é, você tem alguma dívida negativada aí no Serasa? Escreva aí nos comentários. Agora como que você faz para você limpar o seu nome sem pagar a dívida? Realmente isso é possível a partir de agora através das regras do programa de renegociação chamado Desenrola Brasil. O governo anunciou hoje o início das negociações para a faixa 2. Já já vou te explicar. E o que acontece? Quem tiver dívidas bancárias de até R$100, a partir de hoje vai ter o seu nome limpo no Serasa. Ou seja, não vai aparecer mais no Serasa essa dívida bancária de até R$100. Então você vai ter o seu nome limpo sem pagar essa dívida. Lembrando que a sua dívida continua lá no banco. Vamos supor que a pessoa está devendo a Caixa Econômica Federal. Está devendo R$100. Não vai aparecer mais no Serasa, mas a sua dívida continua lá no banco, continua lá na Caixa. Então isso funciona apenas para dívidas bancárias de até R$100. É através desse programa Desenrola Brasil. Milhões de pessoas vão ter o seu nome limpo. Lembrando, limpo entre aspas. Porque vai ser limpo apenas lá do Serasa. Então já aumenta aí a sua pontuação no Serasa, porque o governo tira ali aquela negativação do seu CPF. Mas você ainda deve negociar sua dívida junto com o banco. E já já vou te explicar aqui como que você faz isso. Agora vamos falar sobre o Desenrola Brasil. Como funciona e como você pode se beneficiar. Esse Desenrola Brasil é um programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas inadimplentes. E basicamente existem duas faixas. A primeira faixa, que ainda não entrou em vigor, que possivelmente entrará a partir de setembro, é para quem recebe até dois salários mínimos ou está incluso no card único. Essas pessoas, elas podem ter dívidas de até 5 mil reais e podem ser dívidas bancárias ou de consumo. Lembrando que dívidas ainda que não prescreveram, ou seja, dívidas de menos, de 5 anos, e que foram feitas até o dia 31 de dezembro de 2022. Lembrando que se você já tem uma dívida prescrita, possivelmente você não vai conseguir participar do Desenrola Brasil. Então, como que você vai renegociar as suas dívidas? Diretamente através do aplicativo do governo, onde você vai conseguir renegociar suas dívidas a partir de setembro. E nessa faixa, teremos as regras e garantia do governo. Lembrando que vai começar só a partir de setembro, então nos próximos meses eu vou trazer mais detalhes para você para essa faixa aqui. Mas a faixa 2 já iniciou hoje, tá? Então já está em vigor a faixa 2 e ela funciona para quem recebe até 20 mil reais. Ela serve para dívidas bancárias e sem limites, tá? Lembrando que para dívidas bancárias apenas, tá? Se for dívidas de consumo ou outro tipo de dívidas, ela não funciona. Apenas dívidas bancárias. Você negocia diretamente com os bancos, indo nas agências bancárias dos bancos que você deve, ou através do site e aplicativo dos bancos. Já já vou mostrar para você quais os bancos estão participando nesse momento, tá? E também tem o limpa nome de dívidas bancárias de até 100 reais, que é o que eu expliquei para vocês. Se vocês tinham alguma dívida bancária de até 100 reais, estava lá negativado no Serasa por causa dessa dívida, a partir de hoje, você não vai estar mais negativado. A dívida ainda vai existir lá no banco para você, mas você não está mais negativado. O seu nome está limpo, sem você precisar pagar nada por isso, beleza? Então o Desenrola Brasil faixa 2 já está funcionando. Você já pode negociar suas dívidas. Agora eu vou falar para você quais os bancos estão já negociando. Os bancos que estão participando são Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santo André. Então a partir desse momento, qualquer pessoa que recebe até 20 mil reais, que tem alguma dívida em algum desses bancos, pode entrar em contato através dos sites e aplicativos desses bancos para renegociar as suas dívidas. Então você tem que ver bem quanto que era a sua dívida inicial, quanto que ficou através das taxas de juros e qual foi o desconto que eles deram para você. Se for muito grande, muito maior do que o seu valor inicial ali, pode ser que não seja um bom negócio, mas eu vou trazer mais detalhes para vocês sobre como que você limpa o seu nome através desses bancos, beleza? Por fim, você vai aumentar sua pontuação de score sem pagar as suas dívidas. Se você tiver aí, incluso nessa categoria que eu disse, né? Se você tiver aí uma dívida bancária de até 100 reais e aí o seu nome estava negativado por causa disso, você consegue aí limpar o seu nome. No que você limpa o seu nome no Serasa, você já aumenta a sua pontuação de score. A outra forma é você negociar as suas dívidas através do programa Desenrola Brasil, negociando diretamente com os bancos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do score destravado, que é o método comprovado do Dr. Camilo Rodrigo, aonde ele ensina como que você aumenta a sua pontuação de score. O Dr. Camilo é mais conhecido como Dr. Score, porque ele é o maior especialista de aumento de score do Brasil. Então clica nesse card que está aparecendo agora ou no link que está na descrição. E até o próximo vídeo, pessoal!